Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Ela está conversando com Márcia Fu e ela diz que Jaqueline e que Raquel, André e Lucas votem ele que eles quiserem. E ela diz também que ela vai fazer de tudo para defender os aliados delas, que é Jaque, Raquel, André e Lucas. E ela fala que todo mundo está concorrendo ao prêmio, mas que ela vai sim defender os seus aliados. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam disso? Márcia Fu disse que entendeu. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau! Tchau!